Olá a todos, sejam bem-vindos. Agora mais uma aula do nosso curso de Apps Script, ensinando com base num sistema ERP. Vamos fazer algumas mudanças aqui com relações a esses botões aqui. Eu estou aqui na parte do gerenciador de fornecedores. Vou voltar aqui, é nessa parte aqui. O que acontece? Aqui eu tenho as colunas e aqui eu tenho os botões, só que como a gente deu a liberdade para o usuário começar a criar mais colunas e o programa já se adaptar, os botões ficam meio esquisitos aqui nesse lado, então vou botar os botões lá em cima. Com isso vou ter que ter algumas adaptações no código como você já deve imaginar. Então vou fazer aqui, desta forma, vou deixar assim e vou colocar os botões aqui em cima. Porque daí eu posso vir e criar quantas colunas eu quiser que não vai me atrapalhar. Deixa eu dar uma melhorada nesses botões aqui. aqui. Deixa eu ver se consigo dar uma melhorada aqui no tamanho da fonte, talvez. Ah, desculpa, acho que está muito pequeno. Deixa eu botar aqui. Deixa eu dar um zoom maior. E como eu uso uma tela grande, às vezes eu esqueço disso. Eu vou dar uma melhorada aqui neste. Só não entendi porque ele está perdendo a resolução, mas tudo bem. É que eu acho que eu reduzi ele na mão. Opa, fiquei errado. É... Busca fornecedor, para voltar para essa tela. E se usar este fornecedor tem que ficar dentro da caixinha aqui também. Deixa eu aumentar um pouco aqui e rodar. Vamos ver o que acontece. Ah tá, então era isso. É porque ele está... É que eu... Eu tenho que sempre reduzir por esse editor aqui do desenho mesmo, porque senão ele vai perder tudo a resolução. Dá uma... reduzida. Acho que aqui vai ficar bom. Ele ainda está muito grande. Dá uma reduzida maior ainda. Vou botar aqui... 8. É, ele perde a resolução de qualquer forma aqui, na verdade. Deixa eu botar um negrito para dar uma enganada. Usar este fornecedor. Vamos ver se melhora com negrito. É, mínima coisa melhora. Deixa eu reduzir ele. Vou deixar assim. Esse aqui eu também vou passar um negrito daí. aqui. Aqui a gente está... Vamos padronizar tudo na fonte 8. Tudo negrito e fonte 8. Esse aqui eu vou deixar um pouquinho maior, porque ele é um botão diferenciado mesmo, né? Só não tão grande assim. Em vez de 8, esse aqui eu vou deixar 10. Beleza. Tá, vamos dar uma olhada como é que está o... o nosso programa, porque agora vai ter algumas mudanças no programa, como vocês devem imaginar, né? Porque eu usava sempre fora, fora aqui para captar os dados, né? Agora a gente vai ter que fazer algumas análises. Vamos dar uma olhada como é que está esse alterar. É, transferir de script. Vamos usar. E vamos localizar ele aqui. Ele está nesse leitura. Aqui, ó. É, pega o cabeçalho e transforma no formulário. Então, aqui, ó. Em vez de começar na linha 1, vai ser começar na linha 2. Aqui começar na... Não, aqui... Aqui é sete vales. Aqui continua na 1, desculpa. Aqui, ó. É o quê? Dados do cabeçalho. Antes, o meu cabeçalho ficava na 1. Por isso que ele estava escrito dessa forma. Só que agora, o meu cabeçalho começa na 2. Porque eu quero... Fique um pouquinho mais estético e é melhor, né? Se o usuário quiser criar um monte de coluna lá para o canto, eu ainda vou ter... Porque, basicamente, a gente escolhe o fornecedor, o cliente, o item. Vocês que provavelmente já trabalharam ou trabalham em alguma empresa, vocês veem que a gente trabalha tudo pelo ID e pelo nome do fornecedor. Então, é só essas informações aqui que tem que ser mais de bate-pronto. E depois ele dá um alterar e localiza lá. Então, vamos botar aqui, ó. Dois daí. Dados para lançamento aqui, ó. Acha a linha. Aqui é coluna que mantém tudo igual. A princípio. Beleza. Vamos ver se funciona. Vamos ver se ele vai pegar a verdureira aqui. Três verdureira hortifruti. Vamos escolher outro fornecedor aqui agora. Vamos escolher o cart. Beleza. Deu certinho. Vamos botar lá. Vou tirar esse comentário aqui. Tem a impressão que dá para a gente melhorar isso aqui ainda? Eu acho que... É, aqui ele está fazendo dois GetValues ainda, né? Ele está fazendo um GetValue aqui e um lá. Talvez dá para a gente dar uma melhorada aqui. Deixa eu... Deixa eu testar aqui com o Apple. Beleza. Trouxe o Apple aqui. Então ele está funcionando. Só que eu acho que dá para deixar um pouquinho mais rápido ainda essa... Essa transição aqui usando um único GetValue. Talvez, né? Vamos testar. Só vou deixar... Só vou tirar essas informações aqui. Deixar em comentário temporariamente, né? Só para a gente trabalhar. Só para a gente trabalhar em cima dessa nova ideia de GetValue aqui. Que eu, a princípio, acho que não... Não precisa dois GetValues. Quanto menos GetValue, menos SetValue, mais rápido o programa fica. Então eu vou vir e fazer o quê? É... Quantidade de colunas aqui. Da base de dados. Que é essa base aqui mesmo, né? Só que não tem a quantidade de linhas, né? Então eu vou botar... Quantidade... Linhas... E aqui é Get... Last... LastRow. Aqui eu vou deixar... Tudo em comentário. Só para a gente trabalhar só com essas linhas aqui. Eu gosto sempre de trabalhar com o mínimo de coisas na aula, né? Para... Vamos ver só isso aqui. Dei tudo aqui para baixo que tem comentário. Então eu vou focar só nessa parte aqui do programa. Deixa eu pegar as informações dessa base de dados. Que é o... Dados para lançamento. Então deixa eu puxar esse aqui para cá. E dar uma verificada como é que está esses dados para lançamento para fazer um único GetValue. Aqui não vai mais ser no AshaLinha, mas o AshaLinha a gente vai usar depois, mas fiquem tranquilos. Aqui vai ser a partir da linha 2, coluna 1. Aqui a quantidade de linhas vai ser esse, a quantidade de linhas aqui mesmo. E a quantidade de colunas já está ali. E ele vem e... Por enquanto não inverte. Então só deixa assim e vamos dar um LoggerLog aqui para ver se ele está... Como eu quero. Vou pegar aqui. E vamos rodar este... Leitura Fornecedor 2. Vou procurar aqui. Leitura Fornecedor 2. Vou clicar aqui em cima. Vou rodar o programa. Vamos dar uma esperadinha. Aqui ele puxa todas as informações. Beleza. Aí nesse GetValue eu já tenho tanto o cabeçalho que vai virar lá o... Como é que é o nome mesmo? O formulário, o dados do formulário. E o linha clicada também. Tá, agora o AshaLinha eu vou trazer lá para cima também. Porque eu preciso saber onde que é esse AshaLinha. E deixa eu dar um LoggerLog aqui. Nesse AshaLinha. Só para ver se ele está funcionando. Aqui na 2, vamos rodar. Ele tem que falar o número 2 aqui. Desculpa, número 2 não. Número 3, né? Porque é 1, 2, 3. E aqui? Tá. Onde que está o Apple aqui? Aqui é o cabeçalho. Daí aqui é o Apple. Então, ele está na segunda posição. Por causa dessa questão do cabeçalho, então subiu mais 1. Então, vamos fazer assim ó. Menos 1... Acompanha o raciocínio. Menos 1, ele vai dar exatamente a linha mais a linha só do que a gente pegou de GetValue. Que é a segunda. Só que começa no zero, lembra? Então, é menos 2 aqui ó. Por que que é menos 2? Um dos menos 1, né? Seria menos 1 se fosse só o cabeçalho. Só que daí tem o cabeçalho e tem mais isso aqui, né? Tem mais esse canto aqui. Então, por isso que é duas vezes o menos 1 que daí, óbvio, fica menos 2. Vamos ver se ele puxa certo aqui. Clica certo, né? Cliquei ali no Apple. Ó, trouxe aqui. Posição 1. E está certo, né? Porque essa aqui é a posição 0, né? E essa aqui é a posição 1. Então, vamos lá. Dados para lançamento. Vai ser... Aqui vai dados para lançamento. Só vou fazer mais uma coisinha antes, na verdade. Antes disso aqui, eu vou fazer só mais uma coisinha antes. Eu vou vir e fazer assim, ó. Eu vou vir e botar aqui, ó. Para ele puxar o índice. Qual? Qual índice que ele vai pegar? O acha linha menos 2. Por causa dessa questão aqui. Aqui ele tem que trazer exatamente o Apple. Beleza. Trouxe certinho. Só que aqui está a linha, né? E lá a gente lança como coluna. Aí a gente tem que vir e fazer este procedimento aqui, ó. Então, este aqui tudo vai aqui dentro. E vamos dar um log-a-log aqui embaixo. Neste dados para lançamento. Vamos rodar o programa. Opa! Não deu certo. Vamos voltar. Dados para lançamento. Linha para coluna. Tá. Deixa eu dar log-a-log. Ah! Eu acho que faltou o conchete. Esse conchete eu sempre esqueço. Deixa eu botar aqui para ver se vai. E vamos dar log-a-log aqui embaixo. Para ver se funciona. Beleza. Agora deu certinho. 2 até o final aqui. O segmento que está em branco. E ele tem este conchete aqui em branco. Então, beleza. Dados para lançamento. Fechou. Só que daí a gente precisa também do... Dados para formulário. Isso aqui, ó. Dados para formulário. Vai ser igual a dados para lançamento. 0, 0 eu acho. Vamos ver. Deixa eu botar log-a-log aqui só para confirmar o meu achismo. Não. Foi 1 a mais aqui. Era só 0 mesmo. É a primeira linha do nosso get-values aqui que vai ser o formulário. Fechou. E aqui, do mesmo jeito, né. Linhas para coluna. Aqui. E vamos ter que passar este conchete esperto aqui. Vamos ver se ele vira. Beleza. Virou certinho ali. Tá. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso juntar os dois, né. Então, agora eu tenho dados para formulário. E eu tenho o dados para lançamento. Deixa eu dar um log-a-log aqui no final. Só para ver se está certo ainda. Vamos rodar. Beleza. Fechou. Aí agora eu só tenho que juntar um com o outro. Eu vou chamar, vou manter o dados para lançamento. Vai ser igual a dados para lançamento 0, 1. Não, aqui eu estou vejando. Essa parte é só assim mesmo. Vai ser igual a dados para lançamento 1. Vai ser igual a dados para formulário 0, 0. Aqui eu vou só dar um log-a-log no dados para lançamento. E vamos rodar de novo para ver se ele botou ali o primeiro. Daí eu faço para todos. Beleza, deu certo, né. 2, id do fornecedor. Não, só está ao contrário, né. É só... Ele tem que ser... Primeiro ele tem que ser id do fornecedor. Deixa eu dar um... É, ele está botando ao contrário aqui, né. Ele tem que vir e empurrar para cá, né. Tem que ser o contrário. Se eu botar 0, ele vai substituir. É, se eu botar 0, ele vai substituir. Então, eu tenho que fazer o oposto. Então, vai ser do dados formulário que eu vou escrever lá. Então, vai ser dados formulário 1 e aqui dados para lançamento 0, 0. Agora, vamos testar de novo. Opa, achei que não deu ainda. Ah, tá. Porque eu estou dando log log no lugar errado. Beleza, agora ficou na ordem certa. O que a gente fez aqui? Eu vim e peguei assim, ó. Eu tenho um get value geral, que eu pego todas as informações aqui, né. Eu pego linha 2, coluna 1, que é esse ponto aqui que eu estou com o mouse em cima. Quantidade de linhas, quantidade de colunas da base de dados. Então, a quantidade de colunas para o lado e a quantidade de linhas para baixo e fechou. Pegou toda a minha planilha. A primeira posição da minha planilha, que é essa aqui, ó. Que é o 0, 0. Que é este aqui. Que é só o 0, né. Desculpa. É essa linha aqui fora fora. O 0, 1 é esse aqui. Esse aqui, ó. É a mesma coisa que dizer 0, 0. Seria... Essa posição aqui é o 0, 0. Então, o ID do fornecedor, na verdade, é esse aqui. Beleza. Dados para formulário e dados para lançamento é o quê? É o linha para coluna. Isso aqui é só para inverter, né. Dados para lançamento 0 é o cabeçalho. E o dados para lançamento achar linha é onde eu estou com o mouse em cima. Só que eu tenho que reduzir 2, por quê? Por causa dessas duas linhas aqui de cima. Beleza. Aí, aqui, eu vim e fiz o quê? Eu peguei o dados do formulário que vem na frente e coloquei que antes ele era só 0, 0. Ele não tinha 0, 1. Então, eu vim e criei o 0, 1 e disse que é igual ao 0, 0 do lançamento. Agora, eu vou ter que vir e fazer isso aqui para todas as colunas, né. Se eu quisesse, eu poderia fazer isso aqui. E ir fazendo dessa forma. Deixa eu ver se ficou certo. Opa, aqui ficou errado. ID do fornecedor 2, o nome do fornecedor... Aqui está errado, né. Aqui era para C. Aqui é 1 e aqui é 1. E vamos rodar lá. Ó, aqui ID do fornecedor ficou certo, o nome do fornecedor, daí depois razão social. Vou botar 2 aqui. Eu sei que eu estou fazendo errado, mas se eu estou querendo mostrar para vocês, depois vai entrar no loop, né. Ó, ID do fornecedor, nome do fornecedor, razão social e assim por diante, né. Só que o que acontece? A gente veio e fez um programa que o usuário pode adicionar mais colunas. Então, eu não tenho como fazer dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque daí se o usuário colocar mais uma coluna, o programa vai estragar. Então, eu tenho que fazer sempre de forma dinâmica. Então, ele vai ter que vir e fazer um loop. Como funciona esse loop? Vamos fazer assim, ó. Vamos deixar em standby aqui, né. Deixar descansando essa parte aqui de baixo. Como que é deixar descansando, eu só deixei em comentário. Dados do formulário. E eu vou colocar ponto length aqui. Aqui ele diz que ele tem 10 giros, né. Vamos ver. 10. Aqui ó, a contagem aqui em baixo. 10. Então, a gente vai vir e fazer esse procedimento aqui 10 vezes. Então, for var i igual a zero. Enquanto... Aqui eu vou declarar uma variável. Assim. Por que que eu não coloco isso aqui, ó. Aqui dentro? Que é a mesma coisa, né. Se essa variável quer dizer isso. Não é a mesma coisa, tá. Eu tenho que sempre declarar uma variável por fora. Porque senão o programa, ele vai ter que vir e consultar o tamanho toda vez que ele tiver um loop. Ah, olha o tamanho. Olha o tamanho. Se eu faço isso aqui, ele armazenou como um número isso aqui. E toca o barco só com esse número. Fica bem mais rápido o programa. Bem mais inteligente. Beleza. Beleza. Aí agora eu vou vir e só vou dar logger log nisso aqui. Só pra ver se ele tá acessando a informação que eu quero. A princípio vai dar certinho. Beleza. Ele trouxe 6 mercadão. Aqui, ó. Mercadão, mercadinho, 999, 44, tal, tal, tal. Foi certinho. Tá. Agora eu tenho que vir e fazer este procedimento aqui. Como que vai funcionar? Vai ser dados do formulário. Aqui em vez de ser 01 vai ser i. E aqui eu vou tirar esse parênteses. E, ao final, eu quero vir e dar um logger log neste cara aqui. Vamos ver o que acontece. Ah, essa linha toda preenchida ali eu acho que vai dar problema. Não, não deu. Então, ó. Aqui fechou, né? Ideia do fornecedor, nome do fornecedor, mercadão, razão social. Tá tudo certinho, né? Então, isso aqui daí abandona, né? Isso aqui a gente não vai mais usar. Agora, só com um getValue a gente veio e fez dessa forma aqui, né? Que é mais rápido. O programa vai ficar mais rápido dessa forma. Tá. Agora, eu tenho que fazer o quê? Dados para cabeçalho eu não uso mais. Isso aqui eu também não uso mais. Eu vou usar só daqui pra cá. O quantidade de colunas vai ser o linhas lá, né? Tipo, a quantidade de coluna aqui vai ser a quantidade de linhas lá. 7Value em vez de dados do formulário. Não, isso aqui já tá certo. Dados do formulário. E este aqui vai aqui. Vamos dar uma verificada se foi certinho. Opa. Vamos ver o que que deu. Vamos clicar aqui. Eu acho que faltou uma última linha para colunas. 490. Não, 466. Aqui, deixa eu dar o logger log de novo aqui. Neste dados do formulário. Vou rodar aqui. Ah, tá. Desculpa. Aqui eu botei linha 1, coluna 1. Quantidade de colunas. É o linha. Só que este aqui faltou também, né? Este aqui é 2, né? Porque a gente usa duas colunas lá, né? Quando rodar aqui eu já vou mostrar para vocês com mais clareza. Pode rodar aqui. Beleza. Aqui fechou. Antes era só aqui, né? Que eu fazia tipo um ctrl c, ctrl v daqui para lá, né? De lá para cá. E eu colava aqui, né? Agora é tudo. Então por isso que aqui agora vai 2. Então a gente deu uma boa simplificada aqui no nosso código. Eu acho que eu vou manter isso aqui. É, vou manter ainda dessa forma. Só para a gente ver. Essa validação aqui eu ainda não quero perder essa validação. Então aqui dados para... Dados do formulário aqui. 0, 0. Vamos voltar lá para o gerenciador e fornecedores. Vamos clicar aqui no cabeçalho e ele tem que me dar um erro. Você clicou no cabeçalho, vamos clicar fora. Espera aí. O fora ainda não pegou. Deixa eu dar logger log aqui. E ver o que que ele me acusa quando eu boto isto aqui. É, 1229, não. É aqui. Ele tá... É este aqui, ele já vai acusar antes, né? Ele... Ele não consegue verificar que tu clicou em branco. No lugar em branco aqui, desta forma. Porque daí ele vai querer fazer este procedimento aqui, ó. E este procedimento aqui demanda pelo menos 0, né? Então, eu vou fazer essa validação aqui do você clicou numa linha em branco bem antes, na verdade. Aqui vai ser assim, ó. Eu vou fazer um logger log aqui só do tamanho dele. Vou dar só um... Um... Vou pegar aqui e botar langit. Aqui. Vou rodar o programa só pra ele me acusar qual que é o langit dele, né? Aqui tá clicando errado ainda. Ah, mas aqui ele deu 9. Então, eu acho a linha. Deixa eu rodar esse acha-linha. É, eu acho a linha deu certo também. É, ainda tem que pegar alguma coisa que ele acusa que não está fechando. Vou tentar assim, então. Não, também. Tem que pensar um pouquinho aqui. Onde é que eu pego o acha-linha aqui? Em que momento? O acha-linha tá aqui, ó. Só que daí o acha-linha aqui. Então, ele tem que tentar acessar isso aqui antes. Deixa eu rodar aqui pra ver. Opa, faltou uma... Faltou isso aqui ainda. Vou rodar pra ver o que ele me disse que é isso aqui. Diz que é NULL. Então, aqui que vai ser a validação do... É aqui que vai acontecer a validação. If isso aqui tudo for igual a NULL. Aí ele vai vir e dizer, você clicou numa linha em branco. Vai ser este aqui. Vai aqui dentro. E esse aqui já era. E o ELSI vai englobar todo o resto do programa. Vai aqui dentro. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Vamos testar agora. Vamos clicar numa linha em branco. Ele tem que me dizer que você clicou numa linha em branco. Tem que me acusar. Opa, ainda não deu. E ele não entrou aqui. Deixa eu dar logger log neste cara aqui de novo. Clicar aqui fora. Vamos rodar e vamos ver o que ele me disse. Ah, tá. Desculpa. Tem mais uma caixinha aqui, né? Ah, eu posso tirar essa caixinha daqui. Agora vai. Vamos rodar aqui o programa. Ele tem que me acusar que você clicou numa linha em branco. Beleza. Acusou. Deixa eu clicar aqui. Ele tem que me dizer que clicou no cabeçalho. E clicando aqui, por exemplo, nesse aqui, ele tem que puxar para lá. Não, não acusou. Ainda não deu certo. Ele está me dizendo que eu cliquei no cabeçalho. Deixa eu clicar aqui. Ver se ele me acusa alguma coisa. Ele está me dizendo que eu cliquei no cabeçalho. Vamos dar uma avaliada aqui. Ele está dizendo que isso aqui é verdadeiro. Dado do formulário 00 é igual a canto do cabeçalho. Essa validação aqui, ela mudou, né? Porque esse aqui realmente vai ser o canto do cabeçalho. Eu acho que esse aqui tem que ser o número 1 aqui. Puxou o cabeçalho. Engenhecedor e fornecedores. Deixa eu clicar aqui certo. Só uma vez para ver se ele funciona certo. É, certinho. Beleza. Agora só falta essa validação do cabeçalho que não está indo aqui ainda. Deixa eu ver como que eu posso localizar que o cara clicou no cabeçalho. Aqui eu vou vir e vou fazer logger log. Dados do formulário. E aqui eu vou dar uma avaliada do que está acontecendo. Só vou tirar esse active para ele não ter que ficar pulando a tela toda vez. Aqui, ó. Beleza. Ah, tá. Entendi. Deixa eu clicar errado só para ver o logger log. Aqui não é 1 e 0, né? Aqui vai ser 0 e 1. Deixa eu botar aqui de novo. Ó. Eu falei... Estava o quê? Estava 1 e 0. Estava 1 e 0. Só que aqui, ó. 1 e 0 vai ser esse aqui, ó. E esse aqui sempre vai ser o cabeçalho. Então, eu tenho que escolher 0. Entrei aqui. E eu tenho que olhar esse aqui, ó. E esse aqui vai ser a minha validação. Se esses dois valores forem iguais, é porque ele clicou no cabeçalho. Que é a situação. Esse aqui tem que sempre ser diferente. Então, eu vou vir e colocar. Dados do formulário 0, 0 é igual a 0, 1. E fechou. Agora não tem erro. Não tem erro. Usamos só um getValue. Tem a validação. Tá tudo certinho. Vamos clicar aqui certo... Errado primeiro. Clicou no cabeçalho. Você clicou uma linha em branco. E aqui... Tem que puxar certo agora. Tem que puxar certinho. Então, beleza. Dei uma boa melhorada aqui, tá? Porque a gente reduziu o setValue, né? Agora a gente tem um setValues e um getValue só. Fica mais rápido o programa. E a gente reduziu o argumento, né? Porque antes eu tinha que escrever qual que era o cabeçalho. Agora, o canto do cabeçalho não é mais necessário. Então, eu posso tirar fora. A gente reduziu mais o argumento. Então, só com a nossa inteligência, só com a nossa sabedoria, a gente conseguiu dar uma reduzida aqui no nosso código, né? Isso é muito importante. Quanto mais usar a cabeça, melhor vai ficando o código. Isso aqui já era. Conforme for mudando, vai ter que ir mudando tudo aqui para baixo também. Beleza? E aqui ficou totalmente dinâmico agora. Se o usuário quiser mais colunas, é só ele adicionar aqui que ele vai ter mais colunas. Segmento. Deixa eu pensar em alguma coisa. Vou chamar de... Aqui tem endereço já, né? Mas eu vou colocar frete. E aqui eu vou vir e vou... Ah, o novo fornecedor não sei se está tão dinâmico assim. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui antes de fazer o teste. Não, está assim. Então, deixa eu vir e vou trazer esse aqui. E vou dizer que o frete é próprio. Próprio. E vou lançar. Vamos ver como é que ele se sai lá. Aqui, ó. Frete próprio. Então, percebe que está totalmente dinâmico, né? A gente não precisa adicionar manualmente. Uma vez o usuário colocando aqui. Ah, não. Agora eu quero que no meu cadastro tenha frete. Só adicionar aqui no final da... Do formulário. Da base de dados. E pronto. Fechou. Agora vamos fazer isso para todo o programa, né? Vamos... Aqui foi... Aqui foi fornecedores, né? Vamos avaliar como é que está lá o clientes. Aqui. É. Reparam como fica bem mais organizado se eu botar em cima, né? Então, este aqui. Vou colocar uma linha aqui em cima. Vou crescer essa linha. Voltar para o menu. Vou padronizar. Deixar lá no canto sempre. Todas os... Todas as telas. Novo cliente. Vou alterar. Que a gente vai ter que alterar. Deixa eu dar uma reduzida aqui nessa letra. A gente padronizar no 8 aqui. Se vocês não gostaram do 8 e quiser botar outro... Outra... Eu não sou muito designer não, na verdade. Aqui. Ah, aqui faltou o negrito, né? Ah, não. Ah, não. Mas isso aqui ficou muito pequeno, coito. Deixa eu dar só uma alteradinha. Deixa eu deixar bem no tamanho aqui. Beleza. Novo cliente. Voltar para o menu. Aqui faltou o negrito. Então... Aqui em negrito também. Salvar. É enorme, né? Voltar para o menu. Vamos dar uma avaliada como é que está esse alterar aqui. Esse alterar não vai funcionar, né? Provavelmente, né? Vamos ver como é que está. Aqui já tem um argumento a mais que não vai mais ter. E vamos clicar só assim. Ele já funcionou daí certinho. É o último aqui, observação. É... Se eu quiser colocar mais um item aqui do cliente... Deixa eu pensar. É... Região do cliente. Vou dar um alterar aqui. Ele já alterou aqui. Região. Aí eu vou colocar sul. E vou lançar aqui. Já alterou ali, né? Então ficou bem dinâmico, né? Se o usuário quiser mais... Mais campos. É só ele adicionar. Beleza. Vamos ver. Voltar para o menu aqui. A gente então já fez para cliente. Para fornecedor. Deixa eu ver para item. Como é que eu vou fazer. Ah, não. Cliquei errado. Não podia ter clicado no cancelar. Deixa eu procurar o... Abre gerenciador. Aqui vamos fazer o nosso novo modelo aqui também. Passar um negrito. Passar um negrito. O primeiro novo item vai vir aqui. Olha, eu acho que eu exagerei nesse oito ali. Acho que eu vou padronizar no... No dez pelo menos. Como eu disse, não sou muito ligado assim... Em design, essas coisas. Mas tem que ser um pouco, né? Aqui fechou. Aí o alterar vai aqui. E dar uma reduzida aqui. E dar uma reduzida aqui. Beleza. Vamos dar uma avaliada como que... É, acho que é o... Ficou bom assim. Assim. Tá. Aqui ficou fora ainda, né? Só melhorar aqui. Aqui não vai fechar porque é a quantidade de... De palavras, né? Um pouquinho maior. Tem que dar uma ajustada aqui, hein? Acho que ficou bom até. Mais ou menos, né? Beleza. Tá. Agora deixa eu dar uma avaliada como é que tá esse alterar aqui. Aqui só tirar essa situação aqui, esse argumento. Já vai deixar bem mais rápido o programa. Beleza. Aqui vamos tentar botar... Esse vendas, ele tem que vir pra cá, né? Tá. Deixa eu ver em que momento que eu trago esse vendas. Deixa eu ver como é que tá esse gerenciador aqui. É, aqui ele vem e coloca no A1, né? Tem que ser no A2. Porque agora a gente mudou o programa, né? O programa agora começa sempre na linha 2. E a linha 1 fica os produtos... Os produtos não. Desculpa. A tabela em si, né? Deixa eu ver se ele tá voltando certinho. Ainda não. Ele ainda tá trazendo lá no A2. Deixa eu ver por quê. Fica aqui no cabeçalho. Deixa eu dar uma avaliada neste aqui. Esse aqui. Então aqui é 2, né? Não é 1. Beleza. Agora ele vai dar certinho. Ficou no 2 aqui. Aí, se eu quiser adicionar alguma coisa desse item, que mais que a gente pode botar? Nome. Quantidade aqui tá meio... Quantidade, na verdade, ele não vai conseguir alterar aqui, né? Mas tudo bem. Mas fica bom pra visualizar. É venda. Nome. Quantidade. Eu acho que de produto, não sei muito o que botar, né? Preço e... Eu acho que é isso aí, né? Deixa eu voltar aqui então. Agora a gente tem no compras. A gente dá uma avaliada como é que tá no compras. Trazer... Deixa eu voltar no item só uma coisinha. É, até que tá certo. Vou voltar pro menu. Aqui eu tenho o vendedor de clientes, fornecedores, tá? Vamos olhar o compras, como é que ele está. Esse aqui eu vou trazer uma linha pra baixo, né? Vamos esticar essa linha e vamos fazer o nosso estilo pra cá. Negrito. Uma ajustadinha. Uma nova compra. Uma nova compra. Cliquei sem querer. E o selecionar. E o selecionar. Nesse nosso novo modelo também. Beleza. Dá uma ajustadinha. Beleza. Tá. Agora vamos dar uma olhada no selecionar aqui. Como é que é essa função. Provavelmente vai estar bem fora também, né? Porque... Mudou uma linha. Já mudou totalmente, né? Tá. Nesse aqui... Eu vou mudar... Esse aqui ele pega dois getValues. Ele ainda pega aqui pelo cabeçalho, né? Aqui eu vou só colocar a parte da linha dois aqui no cabeçalho. E vamos ver como que funciona aqui agora. É, aqui ele já funciona. Só assim ele já funciona. Só que como a gente quer se desafiar. Quer fazer o melhor melhor possível. A gente vai fazer aquele mesmo modelo aqui também. Do mesmo jeito que tava aquela... Aquele outro programa. Aquela outra parte do programa. A gente vai fazer aqui também. É... Com o mínimo de getValues possível. Mais essa parte do cabeçalho aqui, né? Porque tem os getValues aqui que é do data do... É itens vendidos. É itens comprados, né? É aquele... É porque eu copiei e colei de uma outra, né? Daí por isso que ele ficou aqui meio esquisito. Mas é assim mesmo. Aqui tá certinho. Aqui eu tenho que vir fazer um getValue pra pegar... Aqui eu tô fazendo um getValue só pra pegar o cabeçalho. Onde? Aqui. Dados do cabeçalho. Aí ele veio e analisou o cabeçalho dessa forma. Aqui tá funcionando desse jeito. Aqui ainda tá naquele modelo que eu tenho que... Botar o argumento aqui, né? Isso aqui eu também quero mudar. Vamos dar uma avaliada como que a gente pode melhorar. É... Aqui no... Vendo as bases de dados... Eu pego o getLastColumn. É... Aqui eu tô pegando... Só a coluna que eu cliquei. Aqui. É... Mas eu preciso pegar também o cabeçalho. Daí ele vem e faz mais um getValue de cabeçalho. Como que deixa mais lento no Google Sheets é... GetValue. Então... Praticamente sempre vai valer a pena... Trabalhar pegando tudo... E depois localizando o que que tu... Clicou, tá? Muito... Muito provável que sim, tá? Talvez em alguma coisa muito excepcional. Mas praticamente sempre... Vai ser superior usar dessa forma que a gente tá fazendo, tá? Agora... Deixa eu procurar aquele leitura fornecedor 2. Esse aqui mesmo. Esse aqui... Aqui eu preciso vir e dar uma avaliada... Neste aqui. Nessa situação aqui. A quantidade de colunas, a quantidade de linhas e a chelinha. E aqui eu venho e localizo o cabeçalho... Aqui eu não separei o nome... Eu não botei o termo cabeçalho, né? Botei dados formulário. E aqui que vai ser o zero. E invertida. Então a gente vai fazer a mesma coisa lá também. Essa aqui eu vou deixar no meu bloco de notas por enquanto. Pra eu ter como cola. E eu vou voltar aqui... E vou pegar aqui esse selecionar. E vamos avaliar como é que ele tá sendo feito aqui. Em que momento que eu posso pegar? E se vendo as bases de dados aqui, ó... Eu vou precisar... Eu vou passar tudo pra baixo aqui, comentário. Só pra gente visualizar parte por parte, né? Só um pedaço por pedaço. Então aqui eu vou deixar tudo em comentário. E aqui... Vendo as bases de dados, quantidade de colunas. Eu vou botar a quantidade de colunas. E embaixo a quantidade de linhas. E aqui tudo... Comentário também. E aqui eu vou colocar... Var dados igual a... As bases de dados. Ponto get range. Linha 2 coluna 1, né? Porque agora a gente não começa mais da 1. A gente começa a dar 2. É... Quantidade de linhas. Quantidade de colunas. Ponto get values. Values no plural. Legal. E aqui vamos dar um logger log dados. Esse aqui eu não vou conseguir reaproveitar muita coisa da outra não. Então esse aqui a gente vai ter que inventar um pouquinho. Porque lá era mais simples, né? Aqui a gente tem relacionamento ainda. Aqui, beleza. Aqui eu peguei o formulário. E peguei... Ah, é porque eu só tenho duas por isso. E as duas linhas aqui. Tá. Agora eu tenho que achar onde que eu cliquei. O linha clicada ele tem que vir pra cima aqui. Deixa eu passar esses dois aqui. O linha clicada... Aqui eu vou tirar fora. Vai ser... Acha linha menos 2, que é aquela situação que eu já expliquei algumas vezes, né? E aqui ele vai pegar a linha que eu cliquei. Aqui eu tô com duas, vai dar problema, né? Se eu clicar aqui na 3, ele tem que vir me trazer 3, 5, 1 e 7. 3, 5, 1 e 7. É o que ele trouxe. E a outra eu vou pegar o cabeçalho, que é o 0. 3... Aqui ó, pegou o cabeçalho. Aí, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem que vir fazer um for agora, né? Um dupe. Colocando as informações aqui dentro, né? Do cabeçalho. É o cabeçalho virar o formulário, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar aqui a nossa cola. E tava bem aqui, ó, né? Aqui não é dados do formulário len. Aqui vai ser esse aqui. E aqui len. Isso aqui vai aqui. Dados do formulário. É este aqui. Igual a esse aqui. E o dados para lançamento é este aqui. Vamos só dar um logger log. Não, aqui não precisa. Acabei de fazer, né? Vou rodar aqui no final e botar para ele dar logger log aqui. Nessa informação. Vamos ver se ele dá certinho. Aqui ele tem que trazer o cabeçalho. É. Id da compra. Não, não deu certo, não. Aqui eu acho que é. Aqui é zero. Aqui eu acho que é dados para lançamento que vai ser o certo. Deixa eu rodar de novo. Não deu ainda. Espera aí. Deixa eu dar só uma pausinha, só um segundo. Localizei aqui meu erro. É que a gente não fez aquele procedimento de linha para coluna. Então aqui eu vou ter que vir e colocar linha para coluna. Está dessa forma. Deixa eu deixar tudo em branco aqui. Para ele printar. Beleza. Agora deu certo. Agora eu tenho que vir e colocar um dentro do outro, né? Vou fazer esse procedimento aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos rodar. Já vou dar uma revisada aqui para vocês, tá? Deixa eu dar um logger log lá no final para ver se eu consegui chegar onde eu queria. ID da compra 3, nota fiscal, série e tal, 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 tal. Tá. O que acontece? Aqui, ó. Eu estava fazendo sem fazer esse linha para coluna. Daí nunca ia dar certo mesmo. Então vou dar aqui um print para vocês entenderem. É bem igual a outra situação, muda a mínima coisa. Vou dar o logger log nos dois. Então, beleza. Eu fiz linhas para colunas. Por que que antes não estava dando certo? Agora ele está uma linha, outra linha, outra linha. Antes ele estava uma coluna fora fora. Aí eu vim e tentava pegar o comprimento dele, né? Que é o length. Aí ele dizia aqui que é um só, né? Porque é daqui até aqui, ó. E era um conchete só fora fora. Vou deixar aqui de novo para vocês verem. Vou tirar esse aqui. Vou deixar assim e vou dar print aqui para vocês verem. Dar print logo é a mesma coisa. Ó. Tem um conchete aqui e um lá no final só. Então isso aqui é uma linha única. E nunca vai dar certo dessa forma. Porque a gente tem que fazer esse linha para colunas antes. Esse era o meu erro. Que eu estava fazendo sem esse procedimento aqui. Tendo esse procedimento, eu tenho que juntar. Tenho que pegar esse aqui e colocar esse aqui no final. Pegar esse aqui e colocar esse aqui no final. Que é o nosso procedimento que a gente fez aqui agora, né? Ah, o logger log está antes. Tem que ir para cá. Não. Esse aqui sai fora. E só esse aqui. E vamos ver se ficou como a gente gosta. Beleza. Deu certinho. ID, nota fiscal. Está tudo na ordem. Beleza. Dados para cabeçalho e tal. Isso aqui a princípio não terá mais. Deixa eu voltar na nossa cola. Como é que funciona depois. Trazer para cá. É, eu preciso ver se ele clicou no cabeçalho. Também. Então a primeira coisa é isso aqui. E eu vou fazer só um... Não, vou querer um alert. Escrito que clicou certo. Clicou. Certo. Clicou. Vou clicar aqui. Vou clicar no cabeçalho primeiro. Vou rodar aqui o programa. Leitura do compras. Clicou no cabeçalho. E aqui ele vai dizer que você clicou certo. Clicou certo. Beleza. Então está certinho. E se ele clicou certo, ele vai continuar e rodar todo o resto do programa. Então daqui para cá. Vou rodar aqui. Esses aqui não vão ter mais. Só que daí eu acho que vou ficar com uma mais aqui. Que eu preciso tirar. Acho que assim vai fechar certinho. É, eu fiz uma baita mudança aqui né. Não sei se vai funcionar assim tão facilmente. Não, não funcionou não. Tá. Vamos voltar aqui. Estava assim. Até aqui é o você clicou certo. Aqui eu já tenho os dados para o formulário. Certo. Vou dar um logger log aqui dentro. Vou deixar, tirar fora esse aqui. Vou clicar aqui. Aí ele não vai vir e fazer o active. Não vai fazer a navegação né. Mas está certo. Aqui ele deu a informação que eu quero. Aí eu preciso dar sete values nesse aqui. Aonde? Lá no nosso formulário eu preciso dar sete values. Que é este aqui. Que é este sete values aqui que eu preciso rodar lá. E aqui em vez de uma coluna, virou duas. E eu vou dar só um active aqui. Só para a gente conseguir visualizar se está indo certo. Vou deixar aqui. E vou rodar o leitura de compras aqui. Beleza. Ele trouxe certinho. Não deu erro. Só que a parte do item está bem viajão né. Vou botar aqui. Leitura de compras 2. Leitura de compras 2. Beleza. Deixa eu clicar aqui. É claro que o item ele não vai trazer ainda. Porque a gente não fez essa parte ainda. Tá. Beleza. Aqui fechou. Dados do cabeçalho. Dados do formulário. Aqui. Aqui agora eu tenho que ver. Só o outro sete values onde é que está. Esse aqui eu não tenho mais né. Que esse aqui é o formulário. Eu só vou ter aqueles sete values lá embaixo. Aqui que vem um grande desafio né. Para ver se a gente consegue. Transferir. Essa informação daqui para lá. Sem ter muito problema. Quer dizer. Sem muito não. Sem nenhum problema né. Vamos ver o que acontece daqui para lá. Vamos escolher esse aqui. E vamos ver se vai. Linha clicada não está definida. Deixa eu ver qual que é o problema aqui. Deixa eu rodar aqui dentro. Só para ele me acusar o erro. Só para ele me acusar o erro aqui. A linha do erro. Linha clicada zero zero. É que esse linha clicada. Eu trouxe como outro nome agora né. Deixa só. Deixa eu ver se posso fazer isso aqui. Linha clicada igual a esse aqui. Vamos ver se dá para fazer tão facilmente. Resolver esse problema tão facilmente. Uma tentativa né. Claro. Vou clicar aqui. Executar. Foi tudo numa boa. E trouxe lá o item comprado do ID 3. Vamos lá no item comprado. Só para a gente confirmar. ID da compra 2. ID da compra 2. É o item 3. 200 quantidade. 200 de quantidade. Formulário de compras. 200. Então aqui. Caso superado. A gente fez aqui mais uma otimização do código né. Reduzindo um get value aqui né. A gente tinha um get value só para pegar o cabeçalho. A gente veio e fez essa função aqui né. Essa adaptação aqui do código. Para de uma vez só ele vir resolver esse problema. Com o loop. Beleza. Se gostou do vídeo por gentileza deixa um like. E se quiser acompanhar o canal. Pode se inscrever aqui. Fazendo vários vídeos sobre Apps Script. E depois vou fazer mais sobre planilhas. Mais outras áreas da planilha. Outras coisas de programação. Beleza. Obrigado pela audiência. Valeu.